É a mão na mão E no compasso dessa canção Tá batendo o que? Pra acertar, botar um chute O grito da grita É a mão na mão E no compasso dessa canção Agora o papel brilho, vê? Meu timão é com o que? É a mão na mão 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 Bota um sorriso na cara e não me bota Chega aí na cena É a mão na mão 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 Bota um sorriso na cara e não me bota É a mão na mão 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 Bota um sorriso na cara e não me bota 1600 Faltam o grito da minha Gatom da minha É a mão na mão E no compasso desse Tá batendo o que? Pra acertar, botar no chute Volte o grito da banhada, viu? É na palma da mão E no compasso da canção Pado, pedal, camichão É na palma da porta É na palma da mão É na palma da porta É na palma da mão Pode sorrir, está caramba E fora de floridão É na palma da porta É o quê? É na palma da porta É na palma da mão Pode sorrir, está caramba E fora de floridão Pode sorrir, está caramba E fora de floridão Hoje o meu coração Tá me pedindo Tá me pedindo a vida É na palma da porta É assim que eu Eu não quero saber Se você é uma filha Quero amor Quero cantar, quero Quero amiguinhar Se eu quero a paixão Pra fora Vou dar um chute No meio da solida Pra botar, não Não dá pra ser de hora Vou dar um chute No meio da solida Não dá pra ser de hora 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 Ó�, ói, 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 ói. A mão gatiluou o feio, o sangue, a gente toonaia. A paixão foi um jeito E me deixou na areia A paixão foi um lugar Um lugar, um lugar No seu nome se livrar Me livrar, me livrar Me livrar, me livrar Segura, segura, meu sonho E a boa, me pode ser Segura, segura, meu sonho E me deixou na areia Segura, segura, meu sonho E a boa, me pode ser Segura, segura, meu sonho O mundo é reprometadeira Saudade do mundo Eu sonhei a gente por a minha A paixão morou com Jesus E me deixou na areia A paixão é toda 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 O mundo é longo Ninguém vai Ninguém vai Segunda Segunda Meu coração Ela foi embora Eu fiquei no chão Segunda Meu coração Eu te durei Segunda Meu coração Ela foi embora Eu fiquei no chão Segunda Eu te durei 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 Obrigado.